Preso pela Brigada Militar em Farroupilha, o autor de homicídio e apreendido a arma utilizada no crime. O homicídio ocorreu dia 26 de janeiro no bairro 1º de maio. Junto com o homem, foi apreendido drogas e outros três homens que estavam no local por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Industrial, em local onde existem vendas de drogas. A Brigada Militar já havia identificado o autor do homicídio no dia do crime e tinha um mandado para ele. Estava em averiguação baseada em informações de seu paradeiro. E foi feito monitoramento do local e, ao identificar sua presença, foi dado a voz de prisão. Encaminhada ao Hospital São Carlos para laudo e logo após a delegacia para fins legais.